Música Vocês esperam uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês armam seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo E se começa um dia acaba eu tenho pena de vocês Música E a da minha sete ataque nuclear Bomba de neutro só foi Deus quem fez Alguém alguém um dia vai se vingar Vocês são vermes, pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais, 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 mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora tendo paz Três crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo Ela talvez tivesse nome Era Fátima E de repente o vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Ön Ninguém ressuscitou Legenda por Sônia Ruberti